olá olá galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo especial aqui do canal do seu amigo Kevin Smith no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre uma mini geladeira da Mini Cool para você que precisa de um produto compacto uma geladeirinha compacta você gosta de viajar né você é caminhoneiro talvez ou você trabalha em escritório e que é um produto pequenininho mora no lugar mais compacta precisa de uma geladeira pequena menor até que um figo bar para guardar algumas coisas essa geladeirinha da Mini Cool é bem interessante porque ela é um produto bem compacto você pode carregar para qualquer lugar ela é leve e ela funciona muito bem ela tem um design muito bonito né é é um modelo premium ela tem capacidade de 18 litros o que para uma pessoa é bem mais que suficiente né ela tem também galera um sistema de cooler duplo e possibilita alcançar temperaturas bem baixas ela até um grau centígrado considerando uma temperatura ambiente de 25 graus isso torna o produto único no segmento ideal ideal para para cerveja por exemplo você que gosta de uma cervejinha né ela é muito boa o espaço ideal para ela ou desculpa o espaço suficiente de armazenamento dela de até 26 latas de 350 ml ou 14 garrafas de 600 ml ou também você pode colocar seis garrafas de um litro e meio aí você tem que remover ali as prateleiras tá além de você poder guardar frutas lanches sanduíches qualquer tipo de alimento tá seja no escritório ou no seu dormitório em casa na sala varanda tem muita gente gosta na varanda bebendo né enfim ela muito legal dá para você fazer um barzinho até dentro do próprio automóvel tá ela tem um sistema chamado mini-cool e é o leandro você pode utilizar também a mini-cool até mesmo no banheiro né para manter as maquiagens e medicamentos que precisam ficar resfriados né é muito legal também a porta dela tem fechamento magnético o acabamento dela muito bonito interno externo né pintura metálica enfim ela é um produto muito bom e ela tem muito boa aceitação aqui na no no Brasil é um produto mundial tem referência mundial em refrigeração termoelétrica tá e eu tenho certeza que você vai gostar muito o link de referência com o menor preço dela eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo qualquer dúvida deixa aqui no comentário eu vejo você no próximo vídeo